Olá cara, os caras estão ficando de arma longa E aí você já entrou numa situação que pra você voltar Fica extremamente difícil E nesse tráfico que eu queria falar aqui Eu achei muito legal do Walking Dead O crack ele tem essa característica Fica a abelha rainha ali, né? O traficante Com a pedrona de crack ali E os Walking Dead em volta E os Walking Dead em volta Como é que você chega? A viatura chega e acontece Sai aquele bolinho Tipo um ninhozinho, sabe? Sabe aqueles monstros que tem um monte de monstros em volta? Protegendo ele Se você chegar é só vitimismo Não, não toque em mim E protegendo a abelha rainha Com a pedrona de crack pra ir embora Como é que eu vou pegar esse cara? O que eu fiz? Eu vi aquele bolinho Walking Dead Pedia pra viatura passar uma vez Pra fazer o que? Pra diminuir o bolinho Mas nunca acaba, tem que ter aquela proteção E o cara fica ali no meio, passando as pedrinhas Daqui a pouco vem outro de moto, de bike Traz um outro torro, é difícil você pegar isso Você não sabe como é que o cara vem Cada hora ele vem de um jeito, ele vem de táxi Ele vem de moto, ele vem de bicicleta Vem um cara que você nem imagina Um senhor de idade trazendo a pedra de crack A chegada da droga que é o Meu, é o tchando pra fazer a coisa acontecer Por isso que a gente sempre trabalhava nisso Mas nesse dia eu queria que aquele moleque tava folgado A gente nunca deixava o cara crescer ali na quebrada Então a gente falou Não, esse cara aqui nós vamos ter que... Não, não, ele tá começando a ficar muito... Não acaba o tráfico Mas você tem que ficar combatendo sempre O que acontece? Passei a viatura uma vez Diminuiu aquele enxamezinho de abelha Passei mais uma vez Aí eu falei, agora dá pra nós Agora dá, mano O que eu fiz? Eu e meu parceiro Vimos uns mundrugos Tipo umas duas esquinas pra trás Dentro do... Mano, cobertor fedido Que pariu Fedor de xixi com... Nossa Nossa Como que eu vou chegar próximo do cara? Chegava a viatura Os caras separavam e começavam a andar Então eu passei a viatura umas duas, três vezes Falei, passa lá Passa lá pra dar uma diminuída no volume, né? Pra não ficar perigoso pra equipe que ia chegar lá Peguei o meu parceiro Falei pras outras equipes Ficar perto Fomos embaixo do cobertorzinho de mundrungo E caminhando Mas fardado isso? Fardado, pô Oxi E aqui, ó Caminhando, caminhando, caminhando Quando chegou perto, mano Vamos chegando, chegando Os caras não veem, meu A nossa farda é escura Cis escura Noite Montamos um cobertorzinho fedor Que cobertor fedido Não adianta eu falar Vou com um cobertorzinho boa Vou com um cobertorzinho novinho Mano, os caras sentem cheiro de coisa limpa Os caras falam... O cara quer o fedor, mano É nojento, é nojento O craque é nojento Chegamos perto Pegamos o cara Meu, mas foi um barata voa, mano E pula Nossa, e sai pedra voando E cata pedra Pega o cara O bololô, mano Saímos na mão com o cara pra grudar Cê é louco Foi uma loucura E o Walking Dead Não pega não Então segura o Walking Dead Cara, essa ocorrência foi muito legal Eu fiquei, cara Olha Razoavelmente ali Eu saí dali Olha a coisa que eu queria, mano Era tomar um banho Eu fedia mesmo E o cara lá Seu cobertor lá na esquina Você passou por ele, doutor Devolve essa porra, doutor Não, a gente foi lá e devolveu O cobertor, a capa do Batman pra ele